Abertura 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 Vai cantar! Sign REALLY! Vamos lá e 축building. Quieras to, Quieras to, Quieras to de, E você vem, que eu sou... E você vem... E você vem, que eu sou oi... Que eu sou oi, que eu sou oi no futuro E você vai ouvir a nossa chave Amém.